Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, comistão, comistão, ensinando aqui pra vocês. Mais um vídeo de loja, loja do dia 1º de abril, e vamos ver o que vem hoje. Continua aí o Stonks, ok, raça diamante, e a mochila subiu. Dovo pacotão aqui, coelhinho, várias skins. Coelhiza, orelhia, lola, saltitana, lebrina, mochila punzo, picareta, coelhinho, quebra-mola. Ok, tá aí o som. E aqui tudo separado, né? Show. Voltou a dança pulo do coelho. Opa, mano, Giovanni, mandou presente aqui, Giovanni e Gabriel. A mochila, show, tamo junto demais, mano. Giovanni, valeu, pulo apoio. Voltou também a pula-pula coelhinho. Saltimbanco. Mochila da bolsa do coelho. A rombareta. Veio o som. Show. Agora na loja diária. Cardíaca. Mochila direto no coração. Defensor escarlate. Sino de lhama. Ação por mola. No ritmo. Parada 7. Está lindo, Parada 9. E é isso, né? Coisas de paz que estão se acumulando aqui. G.I. Joe. E as mesmas skins de... Baseball, né? De ontem. O que puder, então, lembrei de apoiar o código VUTUNER, tá? Vou estar fortalecendo o nosso projeto aí. Para que a gente possa continuar tendo a volta mais rara do mundo. E é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto.